e olha só a gente essa formação aqui de aranha e ali tá nossa aranha ali dentro ó tá usando um usou uma folha como base e cercou toda a folha aí com com a seda né com a teia e ela tá aí dentro linda ela bem legal uma moitinha de mato ó cerrado aqui de mato grosso parecendo aranha carneiro tem certeza não ela escondeu dá um zoom saiu de novo clicar o flash aqui tá gostando muito não tá gostando quem souber a espécie coloca aí nos comentários para a gente próxima a Cuiabá, Cerrado Mato Grosso mas tudo indica que é uma aranha carneiro mesmo só não tinha visto ela fazendo essa formação aqui posso estar até enganado ela sai agora ela saiu bem agora dá para ver em detalhe o desenho dela vou dar um zoom linda, linda, linda escondeu lá dentro está saindo de novo só falta ela dar um pulo vamos ficando por aqui então pessoal se alguém souber qual é a espécie coloca nos comentários um forte abraço até o próximo vídeo aqui no canal tchau tchau